A Marcil é um verdadeiro paraíso, se você é formigão assim que nem a gente, você não imagina, é um especialista, atacado especialista em doces, balas, pirulitos, chocolates, eles tem um estoque aqui com mais de 3 mil itens, é gigantesco, eles só, você tá conferindo as imagens, vocês só trabalhavam com atacado, agora tão abrindo o parede. Então você não imagina o que você compra aí, viu só, o estoque é gigantesco, eles praticam preços incríveis. Vamos lá que eu vou apresentar pra você o arraial que eles montaram aqui, Festa Junina, tem que ser com a Marcil, praticam preços excelentes, tem parceria, tem aqui algumas marcas que é de propriedade deles, então eles tem, por exemplo aqui, um pote de doces, confirma, pede moleque, olha só que delícia, 50 unidades, R$ 2,99. Gente, não é só isso não, tem doce de leite, tem vários outros doces, tem todas aquelas gostosuras que a gente procura aqui pra Festa Junina. Salgado, olha, salgado da marca Marcil, salgado Preves, 100 gramas, Proves, desculpe, queijo, presunto, cebola, churrasco, tem outros sabores, pacotão com 10 unidades, por quanto? R$ 3,10. R$ 3,10, é ou não é um preço bacana? Agora, dá uma olhada se a sua Festa Junina não vai ficar muito sortida aqui, eles trabalham com várias marcas, e aqueles doces super gostosos, a gente, olha, vou falar uma coisa, Gilmar, pra mim que sou uma formigona, isso aqui é o paraíso. Muito legal, cocada, você encontra várias, olha, tem a preta, tem a branca, você tem aqui a cocada jabolá, que pote com 50 unidades, por quanto? R$ 5,22. R$ 5,22, é um tremendo de um preço, só que tem muito mais, você vai ter que vir aqui, porque eles trabalham com mais de 3 mil itens, 20 mil metros quadrados, de estoque pra você, de segunda a sexta, das 6h30 às 18h30, sábado das 7h da manhã às 14h, rua Guarantã, 580, o telefone pra gente? 608-266. Marginal do Tietê, próximo a ponte da Vila Guilherme, olha, eu se fosse você não perderia tempo aqui, não, é muito legal, vem pra cá e compra muito.